Ele começou a ter interesse a vir à escola, quando eu perguntava para ele, por que você pegou a bolinha, você está feliz porque eu estou feliz porque eu vim para a escola, eu estou gostando da aula, e a aprendizagem dele melhorou porque ele não sabia ler. Ele começou a desenvolver na leitura, ter interesse, também era um menino que não lia nada, ele começou a desenvolver também. Então, eu senti na sala, todo mundo empolgado com o negócio melhor. Melhorou sim o comportamento deles, não era bom.